Olá gente, aqui é o Victor e este é mais um vídeo neste meu canal. Se você não é inscrito, considere se inscrever porque eu faço vídeo sobre tudo, é o que eu sempre falo. E é tanto vídeo sobre tudo que dessa vez eu vou fazer algumas coisinhas de decoração aqui pro meu quarto, que é uma... sabe, estou com vontade. Então, vamos lá. Primeiro, eu queria explicar minhas ideias pra vocês já começarem o vídeo entendendo pra onde que eu vou. Quem é inscrito aqui no meu canal e assiste sempre os vídeos já viu que eu fiz uma luminária, nessa mesma estética, misturando madeira com cimento. São madeiras que o meu irmão achou no rio, então são madeiras assim, que estavam quase... né, que estavam tipo na natureza, assim, dentro da água, algumas até. E ele pegou, cuidou e a gente dá uma tratada e eu resolvi juntar com essa ideia de cimento, só que não ser um cimento na estética quadrada e tal, não. Ser uma coisa quase que maleável com cimento, então eu uso bexiga. E eu já fiz essa luminária que eu acabei abrindo mão e deixando mais como um artigo de decoração do que uma luminária. Mas eu fiquei muito interessada na estética e resolvi fazer outras coisas nessa mesma ideia. Então eu vou fazer o que seria pra pôr numa parede ou deixar num aparador e tudo mais, com a madeira e o cimento. E eu vou fazer com esse cimento dentro da bexiga um pezinho pra minha porta, porque da outra vez eu fiz com um sacolinho e eu não gostei muito do resultado, toda vez eu bato o pé, ele tá desfarelando, então eu vou tentar fazer uma coisa que seja mais polida, dessa vez, com bexiga. Então eu espero que vocês gostem e venham me acompanhar nesse processo. Vou mostrar aqui, ó, como estamos com ela, tá, a luminária. Então aqui, ó, ela está assim, belíssima, e eu, no caso, tirei a parte da luminária, porque o meu sobrinho derrubou uma vez, meu sobrinho, vou contar pra vocês, meu sobrinho derrubou uma vez eu deixei do lado da cama, tipo, como uma luminária para leitura, uma coisa bem chique, só que eu ligava bem um pouco ela, e daí meu sobrinho foi descer da cama e bateu o pé e espatifou, tipo assim, nem vi, cheguei em casa e só me contaram, ai, o Theo quebrou sua luminária, eu falei, o quê? Mas no caso era só a lâmpada, graças a Deus. Aí, desisti, sabe, ficou ali, e ficou aquele soquete, não sei se vocês lembram, ficou aquele soquete mal colado, eu falei, ai, quer saber, ranquei, ranquei tudo esses dias, guardei aquele fio, aquele soquete, e agora está desta forma, mais como um artigo aqui de decoração, e eu amo, entendeu? Com a minha poltrona, com o meu... Ó, gente, enquanto o meu celular travava, eu deixei aqui, ó, tá vendo? Fiz uma grande gambiarra, pra que ela não consegui fazer ela envolver esse gabarito da porta minha, mas pelo menos ela tá segurando, né? Eu acredito que esteja, tá bem pouco, sabe? Queria até que tivesse um pouco mais, eu acho que eu vou dar uma reforçada ali, mas, por enquanto, é isso. Olha, gente, eu não tava usando máscara, mas eu comecei a perceber que o meu pulmão estava pedindo uma máscara, agora, provavelmente, vai estar com mais reflexo no meu olho, então eu peço perdão. E eu já misturei aqui o cimento, tô procurando não deixar nenhuma texturinha, é quase impossível, né, eu tô usando a colher e tudo mais, mas a ideia aqui é fazer um pra um, então a mesma quantidade de água é a mesma quantidade de cimento. Só que eu não estou medindo, eu vou fazendo até chegar nessa textura que não é super aguada, é mais uma textura cremosa, se você raspar, você consegue ver o fundo da panela. Ih, brincadeira, tá? Não, tá se bem que dá. O ponto na panela, né? E daí agora eu vou pôr dentro da bexiga, é um caso pra pôr na bexiga, mas eu vou mostrar pra vocês, então, pegar a bexiga aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é passar para o litro. Como eu não trouxe o funil, que eu esqueci, eu seguro assim esse bico de litro e vou passando, e vou colocando. E daí eu já tô, tipo, sabe, quebrando, olha, tem um baita pedaço aqui, que eu vou jogar ali depois. Então eu vou enchendo esse litro e depois desse litro eu passo para a bexiga. E eu acredito, eu tava contando que ia dar pra fazer só duas, né? Só o peso da porta e a madeira, o artigo, né, de madeira. Mas eu acho que vai dar pra fazer até dois artigos de madeiras. Aí eu venho aqui com uma escova pra passar rápido. Gente, eu amo ficar aqui fazendo essas coisas, porque eu penso cada lorota, tipo assim, muito... Tenho cada pensamento, tanto de aleatoriedade mesmo, assim, sabe? Tenho vendo história que, ai, não sei quem falou isso, eu devo responder isso. Ou de quando eu fui, ou de quando eu tava com tal roupa, umas coisas assim, absurda. Eu estiquei a bexiga bem. Então eu vou pôr a bexiga no gargalo da garrafa e chatinho, mas com calma, com calma, e eu vi se a bexiga tava furada, né? Não tinha sinais de estar furada, então eu espero que continue assim. Eu vou aguentando, descendo o cimento, fazendo... Provavelmente é que é um jeito mais fácil de fazer isso, só que eu não pensei, não parei com a bexiga. Então, se vocês souberem, vocês não falam. Aqui o Matheus fez isso na outra vez e deu um certo. Você pega o bico da bexiga e deixa vencimento, ó. Aí você tira, porque supostamente saiu o ar. Mas vai ficar um pouquinho, sabe? Era uma coisa que eu me preocupava antes, mas agora eu entendo que, tipo assim, não dá pra controlar isso. Aí eu vou dar um nó. Ficou o ar, que vai ficar. E daí... Nossa! Eu acho que eu coloquei muita. Muita. Ela vai ficar na parede assim, então eu vou pôr a pernilha aqui. Ela vai estar aqui. Certo? E se você pôr alguma coisa pra segurar ele? É, eu vou pôr um pano, eu acho. Finalizando o dia assim, gente. O da porta aqui. Secando. A outra. Secando com pano, pedras e fitas. E a outra, ó lá, ó. O demogorbo. Ó lá. Eu até ia fazer mais uma. Porém, não deu. Sabe? Mas essa daqui é que eu tô com mais medo, porque tá com tanto peso que eu tô com medo daquela história. Mas eu acredito que vai ficar bem bonita. Gente, tô tão feliz. Fiquei tão contente. Eu tô pensando em também fazer essa. Essas duas, sabe? Aí esse eu quero fazer uma coisa mais levinha, bem pequenininha mesmo. Porque ele, tipo, sabe? Ele é mais singelinho, né? E essa eu quero que seja maior. Então eu vou ter que comprar mais cimento, porque assim, estourou uma bexiga. Sabe? Tá todo sujo e amanhã eu vou ter muita coisa pra limpar. Então eu volto quando eu tiver novidades. Eu tô muito ansioso pra ver como que elas vão secar. A gente vinha aqui na casa pra ver outra coisa, mas assim. Já está seco, ó. Aqui fiz uma bolha que eu já esperava. Vou lixar, vamos ver. Tomara que fique bem lisinha. Super seco esse e super seco este também. Gente, a minha mesa está uma bagunça. Sim, as bexigas já estão bem secas. Então, vou tirar porque eu não consigo lixar já. Porque daí eu já lixo, já envernizo, já deixo pronta a madeira também. Principalmente essa, porque essa eu nem lixi ainda. A outra eu já mexi o que não. Deixei uma pedra no fundo. Lembrei agora. Pra fazer um detalhe depois, se eu precisar pôr na parede, eu coloco o parafuso aqui. Encho com cimento e ele vira, tipo, pra você fazer assim na parede. Rodar, rodar, rodar. Ficar firme e daí colar a madeira. Tá? Vamos ver onde eu passei fita. Onde eu passei fita aqui com uma textura. Vou ver isso. Então, vou ter que envernar novamente. Eu fiquei um pouco chateado por lá o outro não ter dado certo. A minha ideia de pôr uma pedra embaixo, porque era algo que ia me ajudar, sabe? Que ia me ajudar pra pôr na parede. Mas, vou ter que descobrir como fazer, né? Enquanto isso, vou lixar essa outra madeira com a 80 aqui nele. Depois faz... Gente, lixei essa daqui e vou envernizá-la da mesma forma, com os dedos. Só que eu quero tomar um pouco mais de cuidado pra não fazer nenhuma mancha, nenhuma pelota de verniz, sabe? Dar uma espalhada maior no verniz pra não manchar ela, sabe? Estou muito contente. Estou feliz, mas estou um pouquinho preocupado por causa da outra, sabe? Que não deu certo a pedrinha embaixo. Aí, eu tô pensando em talvez não fazer do jeito que eu tinha pensado de pôr o parafuso, mas colar com uma fita 3M daquela grossa. Eu tava pensando assim. A fita 3M, se você precisar tirar, ela arranca a parede, né? Mas o parafuso também fica um furo. Qual é a mais fácil de consertar? Uma parede inteira ou um furinho? Um furinho, né? Mas, enfim, eu não vou ter essa opção, vou ter que usar a fita mesmo. E eu falo isso, que a fita arranca a parede, porque eu colei uma vez uma âncora que eu ganhei de uma amiga no meu quarto e quando eu precisei arrancar, eu me arrependi. A maga me escreveu um bom pedaço assim. Chegou no tijolo, sabe? No tijolo ou na... Tirou a massa corrida da minha parede. Não tirou só a tinta, tirou a massa corrida. E eu achei aquilo um grande e um absurdo. Bom. Vou deixar aqui secando. Ó, vim aqui, está seco. Agora, essa daqui já tá finalizada, eu acho. Essa daqui que eu vou virar e tal. Só que, não sei se dá pra vocês verem, mas tem algumas partes da madeira, ó, que ele, tipo, tá vendo que aqui, ó, aqui tem brilho e aqui não, é porque eu acho que a madeira, ela suga. E aqui foi, tipo, mais espalhado, é, mais espalhado do que aqui. Então, por exemplo, essa peça sobrou verniz, então ela faz esse gloss, sabe? Só que nessas peças, eu prefiro que fique esse gloss do que fique assim, apagada. Sabe por quê? Acabei de me contradizer aqui dentro da minha cabeça. Eu gosto mais que fique assim. Só que como ele fica manchado, como eu não tenho muita noção do que eu tô fazendo, às vezes ele dá essa manchada. Tá vendo que ali tá brilhante e aqui não? Eu prefiro que não esteja brilhante. Eu acho mais bonito, sabe? Uma coisa mais opaca, uma coisa, sabe, mais apagadona. Só que como eu não tenho controle disso, eu prefiro, então, que fique tudo gloss do que fique mesclado, entendeu? Meio que manchado. Porque quando a gente sabe fazer uma coisa, não que eu saiba fazer alguma coisa, mas quando a gente sabe fazer alguma coisa, entendeu? Vai aparecer, a pessoa vai olhar e vai falar ih, não sabe mexer com verniz, ó. Manchou? Então eu prefiro que banhe ele verniz pra que, ah, entendi, é a estética dele, gloss. Por exemplo, aquela, ó, eu acho bonito, acho bem bonito a cor, principalmente a cor. Só que o brilho, só que o brilho eu acho muito forte, então, dependendo da cor, não fica legal. Mas é assim que está e é assim que vai ficar. Gente, enquanto as peças secam do verniz de madeira, eu vou envernizar agora as peças de cimento que eu lixei. Ai, negócio de pouco. Assim, gente, confesso que não ficou melhor o acabamento. Se eu fosse, tipo, vender essas peças, eu estava pensando nisso, eu precisaria descobrir como torná-las, assim, mais bem acabadas, mais um, sabe, um produto mesmo. E aqui eu tenho um resto de talhada de verniz, um é brilhante, esse é o fosco, que fala que é pra materiais que tenham cerdas, né, porosos. Mas eu quero testar e passar aqui para ver o que vai acontecer. Vamos ver se a pedra vai sugar. Se não sugar, se finalizar, aí eu vou usar esses porque eles estão aqui e eu não usei mais, sabe? Não faço ideia, não, se estou aqui. Mas, enfim, vou passar isso porque é o que eu tenho mesmo. Não tem muito o que fazer. a gente quer ver isso vai dar certo, mas se não der, aí é isso que você tem. Ela é planta. Como eu estava falando, então, se eu, tipo, fosse fazer para ver o bebê, porque eu até falei para o Matheus que eu queria, eu teria que achar uma forma de deixar elas mais polidas, sabe? mais parecendo uma pedra mesmo, não tanto... Quando eu mostrar de perto, vocês vão ver que ficou bastante defeito, sabe? Mas, assim, gente, eu não vou vender e caso, tipo, se eu for dar para alguém, se alguém quiser comprar, deve estar vendo que é assim, né? Estou falando, tipo, se eu fosse vender numa, sabe? como um produto de design e tal. Esses daqui eu estou meio despreocupada, por quê? Porque eles vão ficar, tipo, apoiados, então não vai aparecer muito. Agora, o meu pezinho de porta, eu vou passar, vou ver se eu tenho ainda, acho que tem o resto. Vou passar o meu... o verniz que eu usei da outra vez, que é esse verniz geral, tá? Então, tem o rostinho dele, parece bem mais gostoso de passar embaixo. Ele parece, tipo, uma... um caramelo, sabe? Uma calda de caramelo. E aí eu vou espalhar aqui o quanto der que ele vai... diz que ele vai se negando aí, sabe? Vai espalhar, vai espalhar. Vai espalhar, espalhar. Esse eu sei que, assim, não solta aquela textura, tipo, verdadeiramente ele fica selado, não vai soltar pó na sua casa, sabe? Porque ele é o certo de se usar, né? O outro ali é pra usar em tecido, então, deixa secado, tá vendo? Fica bonito? Fica bonito.